No Salão de Buenos Aires, selecionei alguns carros que não serão lançados no Brasil. Veja agora! O Salão de Buenos Aires tem espaço também para marcas que não serão vendidas no Brasil. Por exemplo, a Lotus, marca famosa na Fórmula 1 dos anos 90, dois super esportivos. Lotus Elise Sport 220. Car com 220 cv de potência. Também vindo a electricidade. No estande da marca Fiat, eu vou mostrar para vocês dois carros que não vêm para o Brasil, mas que chamam muita atenção. Um deles é o 124 Spyder. Esse Spyder é um esportivo conversível, em dois lugares. Aqui na Argentina faz muito sucesso. E aqui, ao lado, o modelo robusto, parrudo, do 500, o 500X, o 500X, como preferido. O modelo do carrinho Fiat 500, mais espaçoso, mais robusto, suspensão mais elevada, que é vendido aqui no mercado argentino. No Brasil, não vem. Olha só! Detalhe, tração integral 4x4, 500X.